Hoje eu trago para vocês então um perfumaço da Asa Parfums, que é o Iron. Iron, então, ele é um perfume inspirado no perfume Nio de Gershhoff. Um perfume de nicho caríssimo, que é inacessível para 99,9% dos brasileiros e quiçá do mundo. Então, é um perfume muito caro e aqui o Iron traz uma similaridade muito grande. Eu tenho o Decam do perfume original, o importado, e a similaridade é muito grande. Qual que seria a diferença? Gente, para mim, a diferença básica vai ser a questão de notas, onde, óbvio, no perfume importado, ele vai ter um tom a mais de naturalidade. O que aqui, gente, eu já fiquei boquiaberto. Porque as notas que foram utilizadas, o óleo essencial que foi utilizado aqui pela Asa, é um óleo essencial que possivelmente é bem caro. Porque aqui já traz a naturalidade muito grande. E, óbvio, o perfume importado traz um pouco mais, até porque é um perfume de mais de R$ 2.000, ok? Mas aqui a Asa conseguiu trazer uma construção muito boa. Gente, é um perfume muito verde, bem cítrico, com partes aromáticas deliciosas, com um fundo amadeirado. Um perfume que dá para você utilizar aí no verão, dá para você utilizar como assinatura, para você passear num parque, para você passear num shopping. É um perfume que você consegue utilizá-lo em qualquer momento, tá? Esse perfume, então, vou falar um pouco sobre a sua construção, para a gente entender um pouco o que é este perfume, tá bom? Então, o que a Asa vai trazer na sua pirâmide olfativa? Na abertura, ela vai trazer a bergamota, o Neroli Acordes Verdes. Então, gente, deixa eu passar aqui. Óbvio que eu já senti, mas vocês gostam da gente passar, né? Então, o que eu vou sentir aqui? A abertura traz como se fosse a casca da bergamota, com uma parte branquinha de dentro, com um leve... Então, a casca com leve cremosidade dessa parte branca. O Neroli, bem presente. Então, aquele aspecto de Neroli é presente aqui. E também, gente, essas notas verdes, para mim, é Petgram, porque ele traz a nota de Petgram bem acentuada. O que seria esse aspecto de Petgram? Gente, pega a folha do limoeiro e espreme. Aquilo que você vai sentir, ele é um pouco parecido aí com o que é a nota de Petgram. Então, como se fosse uma folha do limoeiro amassado. É essa a sensação que você vai ter do Petgram. Então, abertura. Ó... Você sente, então, essa casca da bergamota, com esse Neroli e também esse Petgram bem presente. Gente, apesar de ser um perfume que vai ter várias outras notas aqui, essas são as, talvez, as mais presentes do início ao fim do perfume. Tá bom? No meio, o que ele vai trazer? O cardamomo, o jasmin, a noz moscada e a pimenta rosa. Então, gente, as notas especiadas, elas não se destacam tanto, até porque, tanto no perfume importado quanto nesse, as notas cítricas são as mais gritantes do início ao fim. Mas você sente que tem um floral branco aqui, que deve ser desse jasmin. E as especiadas você não sente tanto, tá? E na base, o que ele vai trazer aqui? O âmbar, a madeira de cedro, madeira de cuaiac, o patchouli e o vetiver. Ou seja, madeiras, um combo de madeiras, mais um toque levemente adocicado e um leve resinoso do âmbar. Então, você sente esse amadeirado ao fundo, misturado com esse combo cítrico com folhas verdes e um toque mais de uma flor desbranquiçada, que se mistura também com essa nota de nero ali. Gente, pra mim, é um perfume delicioso, muito gostoso. Ele vai ter uma nota mais pontiaguda, desse tom esverdeado. Então, você que gosta de perfumes mais tranquilos, esse não é tão assim. Ele tem um leve pontiagudinho verde. Então, se você gosta de notas verdes, esse perfume aqui vai ser viciante, vai ser apaixonante para você, porque ela tá em pegada. Bem verde. Ah, eu não gosto da pegada de Neroli. Ele está presente? Gente, está presente. Vou sentir como se fosse um banheiro, aquele negócio, produtos de limpeza de banheiro ou de casa. Não, gente. Tá? Mas, porque assim, boa parte das pessoas fala, ah, Neroli, é porque como é muito utilizado em produtos de limpeza, para dar aquele aspecto cheiroso, de casa cheirosa, limpa. Muita gente fala, ah, porque vai parecer cheiro de limpeza de casa. Não, gente. Tá? Ele tem o Neroli aqui, mas ele vai gladiando, tanto com essa nota da Bergamota, quanto do Petigran, junto com o branco. Então, gente, ele dá aquela arredondada. Ele está presente. Eu não vou mentir para você. Ele está presente. Gente, eu gosto dessa nota, tá? Tanto que tem vários perfumes meus que tem o Neroli. Vai trazer a sensação sempre de limpeza, de você estar bem cuidado. E você vai, você que gosta de perfumes verdes, cítricos, você vai se apaixonar neste perfume. Não é por menos que o seu perfume, a qual ele se inspira, é um perfume delicioso que as pessoas no mundo inteiro apreciam. Ah, então aqui a gente tem uma cópia muito bem feita desse perfume. Um perfume que se assemelha muito, tá bom? Então, eu acredito que você que gosta dessa pegada mais cítrica, de cítricos italianos, ou de notas verdes mais pungentes, eu acho que você vai gostar muito desse perfume. Aqueles que não gostam de notas verdes, nem de muito cítrico, óbvio, não é o seu perfume. Procure outro que vai te agradar muito mais, tá bom? Mas eu que sou apaixonado também nessa nota verde, tem muitos perfumes de notas verdes, é uma das que eu mais gosto, eu acho que vai se apaixonar por esse perfume. Uma construção perfeita com a qualidade de notas perfeitas, porque para conseguir trazer essas notas muito, assim, verdes, bem presentes, se for uma baixa qualidade, na hora você já não quer, né? Ah, não é muito artificial aqui, não. A naturalidade das notas é muito grande. Então, eu acho que vale muito a pena você conhecer esse perfume. Em desempenho, né? Vamos lá. Em desempenho, o que a gente vai ter desse perfume? Mesmo sendo um perfume cítrico, né? Verde, ele vai ter uma projeção fácil aí de uma hora e meia, uma projeção em torno de um metro e meio a dois metros. Então, ele vai ser um pouco mais expansivo e ele vai fixar aí oito horas na sua pele, mesmo sendo um perfume fresco, ele tem uma fixação muito grande, né? A maior parte dos perfumes fixam aí de cinco a seis horas e ele fixa oito horas na sua pele, ou seja, uma fixação muito grande, tá bom? Então, eu acho que uma performance dele é excelente. Fechou, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha e entra lá no site, utilizando o cupom, você vai ter aquele desconto maroto. Ficamos por aqui. Um forte abraço pra você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma